Legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita aos deputados o seu registro biométrico no terminal Paratanto. Aperta o comando registrar a presença e posiciona o digital no leitor. A presidência nos termos do parágrafo 1º, no artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião é destino a receber, discutir, votar por som da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia fiscaliza, as ênfases para a reunião do 1º ciclo de 2023 da prestação de contas do governo e o tema específico para acompanhamento pela comissão do tema em foco. O presidente acusa o requerimento da seguinte proposição da qual eu desejo no relator deputado Vitório Júnior, no projeto de lei 3.654 de 2016, no primeiro turno. Comunico também que eu voquei para a minha relatoria do projeto de lei 3.997 de 2017, em primeiro turno. Suspendemos a reunião por alguns minutos para atendimento. As reuniões da comissão. Sobre a mesa recebemos o requerimento do deputado Vitório Júnior, Roberto Andrade e deputado Oscar Teixeiras, que será apreciado na próxima reunião, que requer que seja realizada a visita à Fundação das Câmara de Eletores e Logistas, da ação CDL do município de Belo Horizonte. Informe que os membros da comissão enviaram sugestões de temas e ênfases para as reuniões do primeiro ciclo de 2023 da prestação de contas do governo. As ênfases serão encomunhadas ao Executivo para serem tratadas em reunião de prestação de contas. O tema escolhido será priorizado no próximo bienio da atuação da comissão. Estão reabertos. Após a análise, o município foi selecionado, segundo o tema, ser priorizado no próximo bienio de atuação da comissão. O tema, o requerimento, o tema é Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico e para a Economia Verde. Foi escolhido por essa comissão a ser submetido. Em votação, o requerimento. Em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O município foi selecionado a seguinte ênfase a ser encaminhado ao Executivo. Requerimentos. Deputados que subscrevem, requer, sobre o artigo 4, a deliberação da Amisa, 2.705, 2.19, que seja informado ao secretário de Desenvolvimento Econômico os temas deliberados por essa comissão para ser enfatizado na prestação sobre a gestão relativa a 1º de janeiro a 31 de 5 de 2023. Temas. Gestão integrada da Secretaria de Estado da Fazenda para uma política tributária mais inteligente. Esclarecimento sobre os resultados obtidos pelo governo de Minas sobre as missões internacionais de prospecção de investimentos econômicos do Estado, sobre quais as cidades do governo de Minas tem direcionado esse investimento, sobre quais os critérios utilizados para essa finalidade. Esclarecimento sobre o que foi feito e qual a previsão para ampliação do atendimento dos artesãs, bem como a promoção da comercialização do artesanato em Minas Gerais com foco no Vale de Equitinhão e Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aos temas que serão encaminhados ao secretário de Cultura e Turismo. Temas. Privatização ou parceria público-privada para a administração dos equipamentos do Estado relativa à cultura e turismo, tais como Palácio da Arás, Mineirinho e outros. Esclarecimento sobre as estratégias de política para a geração de novos postos de trabalho para o setor cultural e de turismo. Esclarecimento sobre a existência e qual seria o planejamento para a promoção do desenvolvimento regional dos municípios do Jequitinhão, onde há bens imateriais mineiros tombados, como a testa de Nossa Senhora do Rosário, os homens pretos da chamada do Norte. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento ao secretário de governo. Temas. Criação de mecanismos de emendas parlamentares para o ano eleitoral. Uma retificação aqui. Criação de mecanismos de emendas parlamentares do ano eleitoral para entidades, está certo? Vou retificar isso aqui, porque em ano eleitoral nós não podemos direcionar emendas para entidades, apenas para municípios. Então, a discussão é de podermos direcionar emendas parlamentares em ano eleitoral, tais como hospitais e outras entidades. Perspectivas de reconcionamento das finanças do Estado em casos Minas Gerais adiará o regime de recuperação fiscal. Esclarecimento sobre quais a estratégia e parceria de principais convênios de Minas Gerais com o país do Mercosul e BRICS, dados aos recentes acordos de aproximação do Brasil com esse país, bem como a importância de Minas Gerais para o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Os termos deliberados são, temos, esclarecimento sobre a gestão do DETRAN, privatização e investimento para parcerias públicas e privadas. Esclarecimento sobre o balanço feito pela secretária de Planejamento e Gestão em relação à evolução da arrecadação do ICMS incidentes sobre os combustíveis e energia elétrica 2019-2022, quais foram os resultados das finanças do Estado de Minas Gerais considerados o impacto da arrecadação. do ICMS, por ocasião da aprovação da Lei Complementar 194-2022, esclarecimento, se houve considerando a gestão fiscal 2019-2022, crescimento real das receitas próprias. Esclarecimento sobre a previsão para concurso público para o cargo de consultoria de políticas públicas em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e sustentável para o Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento ao secretário... O Estado da Fazenda. Temas. Política tributária mais racional, simplificada, e que não penaliza o empreendedor formal, e que não crie concorrência desleal com aqueles que atuam na informalidade. Criação de condições simplificadas para trazer para formalidades informais e revisão do regime de substituição tributária. Esclarecimento sobre as renúncias ou incentivos fiscais, quais os setores da economia mineira são mais beneficiados com os incentivos fiscais, como esses benefícios são distribuídos pelo setor e por região, e quais as importâncias desses setores na geração de emprego. Esclarecimento sobre a previsão de investimentos e incentivos para o setor cervejeiro, bem como para o artesanato mineiro. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indago alguns deputados que desejam fazer uso da palavra. Deputada Ana Paula, deputado Oscar, deputado Vitório. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os deputados e as deputadas para a próxima reunião ordinária, determino a laboratória da ata e encerro os trabalhos.